Olá turma, Renato Santana do canal Minha Vida na Roça Estou fazendo um vídeo para mostrar a vocês o mais antigo Plano Inclinado de Salvador É o Gonçalves aqui, ó, aqui na Praça da Sé, tá vendo? Aqui é o Plano Inclinado Gonçalves, ok Fundado por Dom Pedro II Tá vendo aqui as casas, aqui os casarões, ó Aqui é a Igreja Matriz de Salvador, Catedral da Sé Eu estou chegando aqui agora, na Praça da Sé, certo? Ok, pra cá, naquela rua ali é o Terreiro de Jesus Tá vendo? Terreiro de Jesus Aqui é a Praça da Sé Praça da Sé em Salvador Ali é o Terreiro de Jesus, ok Pronto Aqui é a Praça da Sé Aqui era onde era o cinema Excélsico, antigamente Tá? Ok, gente Aqui é a Praça da Sé, antigamente aqui Era um terminal de ônibus Pra pegarmos o aeroporto Há uns 30 anos, 40 anos atrás Isso aqui era final de linha de ônibus Pra ligar com a cidade Certo? Pronto Aqui, ó Aqui O prédio do cinema Excélsico Era esse aqui Tá vendo? E a Praça da Sé de Salvador Ok? Pronto Fazendo vídeo pro canal Renato Santana, Minha Vida na Roça Mostrar vocês aqui Muito comerciante aqui Tá vendo aqui, ó O cinema Excélsico Vou passar pra cá Pra mostrar vocês Ó Prédio do antigo cinema Excélsico Agora é a congregação mariana De São Luís Da Igreja Católica Mas antigamente aqui era um cinema Cinema Excélsico Vendo aqui as artes As artes de Salvador Aqui é o prédio Homenagem aos zumbis Zumbis dos Palmares Aqui Tá vendo aqui, ó Olha aí Aqui é a estátua de zumbi Essa estátua aqui É o zumbi dos Palmares É um cara Que não aceitava A escravidão A escravidão do Brasil Eles não aceitavam Ele foi um dos que rebelaram-se Tá vendo? Ok, gente Aqui a praça Praça da Sé Em Salvador Bahia, Brasil Tá vendo? Ok Gente, aqui ó Vou mostrar vocês aqui Aqui a praça da Cruz Caída Edifício Temes Antigamente Ali, ó Aqui era o prédio Esse amarelo aí Ia de junto Esse outro aí Era a rádio E Celso funcionava aí Quando eu era Adolescentezinho Que cheguei em Salvador Isso aqui eu vou mostrar a vocês Na reforma da praça Encontraram Isso aqui é um cemitério É um cemitério Daquela época Há 500 anos atrás Aí escavaram isso aqui E deixaram isso aqui Como um memorial Ok, gente Pronto Aqui, ó Vai pra o Vai pra o centro histórico Pra aqui E pra cá também Certo? Aqui também vai pra o centro histórico Ok Olha aqui Aqui a loja da Primavera Onde vendia instrumentos musicais Não sei se vende ainda Mas loja tudo antiga Prédio antigo Quem já ouviu falar No cine No prédio do Edifício Temes Olha Edifício Temes Em Salvador Aqui Ah não Ele vende ainda A Primavera ainda existe Aqui, ó Pensei que já tinha falido Olha aí A Primavera Ok A Primavera É de 1876 Misericórdia É velha Antiga Ok Edifício Temes Ok Tá bom Aqui é o resto Do cemitério Que eu falei Tá vendo gente Olha ele aí É a praça Aqui é o edifício Temes Na Praça da Sé Olha Olha lá o nome Olha o nome ali embaixo Ali é o edifício Temes Tá dando pra ver o nome ali Edifício Temes Temes É famoso aqui na Praça da Sé Em Salvador Tá vendo Pronto Ok Vou aqui encerrar esse vídeo Pra mostrar a vocês Ok Ali é a Catedral da Sé É a Basílica De Salvador Olha aí Pronto Pronto Aquela praça ali atrás É a Praça da Cruz Caída Tem duas cruz caindo Caindo uma por cima da outra Aí colocaram essa praça Como Praça da Cruz Caída Tá Pra lá vai pro elevador Lacerda Vai pra Aquela Entrando na lateral ali Daquela rua Avenida ali Vai pra O elevador Lacerda Praça Municipal Pra aqui também Sai lá na Praça Municipal Certo Aqui 10% histórico E aqui vai para O terreiro de Jesus Certo Pronto É um registro que eu tô fazendo Mostrando a vocês Ok Pronto gente Valeu Deus abençoe Paz no coração Certo Tô filmando os pombinhos ali em cima Valeu gente Tchau Bom dia Deus abençoe a todos Famosa Praça da Sé Certo Salvador Bahia Brasil Valeu gente Ok Aí o Cing Celsa Antigamente Quando eu era adolescente Há uns 50 anos atrás 40 50 anos atrás A gente vinha pro cinema Aí Ok Pronto Não existia cinema Shopping Center Cinema era nos bairros Aqui principalmente No centro histórico No centro Salvador Aí os prédios Centro histórico Tudo aqui ó Aí é Salvador Ok gente Valeu Tchau Bom dia Tchau